Boa tarde galera, eu sou o Ricardo e estamos aqui na Queda Livre, no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituba, para mais um salto duplo. E aqui é o lugar que a gente joga as pessoas do avião e todos os dias aparecem uns malucos aqui querendo se jogar e hoje não ia ser diferente. Bora conhecer mais esse loucão aqui que resolveu se jogar do avião hoje. Cadê? Ah, tá aqui. Que aí meu brother, se apresentei para a galera. Que aí, vamos aqui. Quem é você, meu irmão? Tá com quem aí? Veio sozinho para essa brincadeira? Ah, tá todo mundo junto aqui, é? Bando de maluca. E ele aqui também? Todo mundo junto? Todo mundo junto. E de quem foi a ideia? Vamos lá, vamos nessa. Olha pra mim, bro. Aí sim. E aí Tchau. Vá. Tchau. Tchau. E aí, saíra. É da vida. Com certeza, cara. Tchau. Mano, tem que vir pra cá também. Foda. O que é bem a brincadeira? Mano, bem, bem que é bom, mano, bem que é bom, olha lá, ó, ó, bem que é bom, moleque! Você é louco, mano, ótima a sensação, velho, não tem coisa melhor, mano, pode vir, pode vir. Qual foi a melhor parte da brincadeira? Mano, um salto, tudo, você é louco, vamos curtir, vem curtir, mano. É isso aí, galera, faz igual o brother aqui, coloca aí com a gente, queda livre, vai vir muito. Demorou, pode colar com os caras que o cara é bom, velho. Sai de casa, rapaz, sai de casa, fica nesse sofá fazendo o que, cola aqui com a gente. Demorou, cola com nós. Vai te aí, meu, cola com nós que os caras é bom. Valeu! Uhul! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Não tem nem como é que eu fui de parar aqui, não. Vou nem falar, eu fiquei com pé a graça, porque senão não posso e é muito, muita grenalina pra mim.